Olá pessoal aqui mais uma corridazinha Bem vindos a uma das corridas de acrobacias que eu vos queria trazer pessoal Ora vamos lá aqui só rapidamente escolhi aqui um veiculo naquele ano no mt20 Está aqui Já há muito tempo que andamos trazendo uma corridazinha pessoal Não há muito tempo O ultimo video não foi uma corrida Não há muito tempo que andamos trazendo uma corrida Mas pronto estamos aqui de volta Com as corridinhas Como sempre pessoal Isso aqui é uma apostadinha de O que é? Pós mil? As pós mil Pronto É o que tenho que ir nos jogos Isto vai dar merda Vai dar merda Vamos lá Tranquilo Nada mais Meio mil Mais mil Menos mil Que divertido Vamos lá pessoal Tudo tem vindo ou não? 1,2,3,3 O que é? É? Tem tudo que eu queroGBir Agora estamos aqui Um... Eu acho que isso não é? Vamos lá Mas não sei se le dão visa Mas eu não sei que o que é? Porque vai ficar ali Vai dar uma vez Vazinha? O que é o que? E o que ele dizem? E o que você acha? E o que você acha? Tem fogo no cavalo? Bora lá Tem que apanhar um A última vez que eu tenho cara do jeito Acho que eu vou tomar um tiro Parece que eu tenho aqui uma vandalizinha Já tava apanhado Ai não, vocês como é que é? Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana Que bonita Que bonita Larga-me o cu Ah, moninho Larga-me o cu Tão Ui Hum Eu tenho que apanhar Ai não vai Vou sair por aqui Na boa Faz uma coisa desta Às vezes do ano Ai 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 Deixa eu olhar aqui Vou dar uma lenha Um bacana Pesca o meu E faz Ah 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 Tá Tens E aí Ah 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 Oh Ah 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 um inclinadinho, isso, agitado, não perdeu o control vamos guardar aqui também não consegui apanhar não esquece a minha picha, vai, 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 vai... vc agora que a picha... vc agora que a picha vc agora que a picha E vou ligar em segundo, não acredito Palhaço meu! O que? Fiquei em terceiro game Como? O que? Não acredito pessoal, fiquei em terceiro game Onde é que apareceu aquele gajo? Ai não, 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 não Deve de ver Dá, dá, está aqui Olha A sério, fiquei em terceiro lugar, como é que? Como é que apareceu assim do nada? Olha a sério Vamos, vamos só Mais uma corredezinha Já me tenho aqui no estresito também É um terceiro lugar, também não é assim tão mal Mas pronto Espero que vocês tenham gostado pessoal Não se esqueçam Likezinho Comentário Dizem nos favoritos Compartilhar com os vossos amigos pessoal Se gostaram muito Não se esqueçam Likezinho aí no final Vão para Bom pessoal Até à próxima e Fui Fui